Leitura do livro do profeta Jeremias Jeremias disse Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando o medo em redor Denunciei-me, denunciei-me Todos os amigos observavam minhas falhas Talvez ele comenta um grano e nós poderemos apanhar e descorrá-lo neles Mas o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro Por isso, os que me perseguem caíram descidos Por não terem tido êxito eles se cobrirão de vergonha e terem fã que nunca se apaga Ó Senhor dos exércitos que provas o homem justo e fez os sentidos do coração robo-te e faças ver a tua vingança sobre eles pois eu te declarei a minha causa Cantai ao Senhor louvai o Senhor pois ele salvou a vida de um pobre homem das nossas mãos Palavra do Senhor Graças a Deus 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 E aí